Fala pessoal, tô aqui mais uma vez trazendo como sempre o que tá pegando fogo aí no mundo das celebridades e a gente trazendo lá no rd1.com.br Bom, ó, tem Xuxa criticando Silvio Santos, tem Anitta que apareceu sem pijama, mas de calcinha Bom, vou contar isso, mas antes da gente ir pro boletim RD1 queria convidar vocês a curtirem aqui as nossas redes sociais, se inscreverem, seguirem, enfim É tudo RD1 oficial, Twitter, Instagram, Facebook, aproveita pra se inscrever no nosso canal e ativar o sininho Agora, vem comigo que tem notícia quente aqui no boletim RD1 A cantora Anitta resolveu aí trocar o pijama na hora de dormir por uma calcinha e um sutiã Pois é, a imagem foi postada pela própria cantora em seu perfil lá no Instagram Claro que Anitta causou aí um alvoroço com os seus fãs que, vendo toda aquela situação, começaram a elogiar o cortom da cantora Falaram que ela tinha corpão, falaram que ela é gostosa, que saúde, que curvas Bom, a Anitta aproveitou pra fazer aí um show de imagens, um show de ângulos, coisas diferentes E, claro, recebeu todos esses elogios Já é a segunda vez que a Anitta aparece aqui no boletim RD1 mostrando o corpão, né? Nós já trouxemos uma imagem dela que fez um vídeo dentro de um quarto do hotel, tomando banho no chuveiro E um outro que ela aparece com uma calcinha fio dental, uma camiseta preta, mostrando o bumbum, empinando o bumbum A Anitta surpreendendo a todos, né? E a gente tá de olho nisso A Eliana resolveu falar pela primeira vez, quebrou aí o silêncio Sobre essa história polêmica que vem envolvendo o nome dela e de um fã Que vem acusando aí a segurança do SBT de ter proibido ele de ir aos programas da Eliana E, enfim, encontrar com a apresentadora Durante a coletiva do Teleton, que aconteceu aí nessa semana lá no SBT Eliana respondeu algumas perguntas e falou sobre esse caso Ela disse o seguinte, abre aspas Ainda está muito no âmbito da conversa do que saiu Eu não tenho nada a ver, não estou sabendo de nada Estou trabalhando normalmente Questionada ainda sobre esse caso, ela falou Eu estou muito feliz com o que está acontecendo aqui na coletiva E é um discurso que eu sempre acredito A gente emana positividade, a gente recebe positividade Bom, nós contamos aqui que tem um fã que está perseguindo a Eliana Quer porque quer encontrar com a apresentadora Mas a segurança deu uma reforçada aí para evitar qualquer problema Com a segurança da apresentadora Olha, a gente vem aí acompanhando algumas polêmicas que estão acontecendo Em relação aos concursos de belezas infantis Principalmente no que tange aí o programa Silvio Santos O Silvio, inclusive, vem fazer algumas brincadeiras que dividem algumas opiniões E quem resolveu também dar a sua opinião foi a apresentadora Xuxa Meneghel Em entrevista à RedeTV Xuxa, que ao longo de sua carreira também fez alguns concursos infantis Disse o seguinte Abre aspas O fato de uma ter que perder e a outra apenas ganhar é um pouco traumatizante Eu, como telespectadora, curtia ver beleza das crianças Mas sei que isso não deveria fazer parte do mundo infantil É meio traumatizante Xuxa ainda lembrou das décadas passadas Nos anos de 1970 e 80, a gente via e batia palma Hoje, quando a gente para pra pensar, a gente vê que não era muito certo Disse aí a apresentadora que aproveitou pra falar Aceitar o próximo do jeitinho que é As crianças são a única que me viram do jeitinho que eu gostaria que todos me vissem e me aceitaram Disse aí a Xuxa Tchau 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 Tchau